Sou uma jovem diferente de todos os jovens que existem Meus sorrisos tão alegres, não demonstra o que sou isso Minha mágoa é um segredo, é uma lei que me existe Você já deve saber, seu dia eu te entender Meu coração não me existe Passou o oração de todos A distância que vivemos Nosso amor nós sustentemos Só nós mesmo que sabemos Ora mais loucamente O quanto quer sofremos Quando estivermos casados Sentiremos realizados E o passado esquecer Você sabe meu amor Que te amo loucamente Eu sei que você não sabe Que meu coração sente Você sabe que eu não sei Te amar na minha mente Seu amor será só meu Você já me prometeu Me amar eternamente Eu sei que você não sabe Eu sei que você não sabe